Galera, olha aqui a minha nova aquisição, tá? A nossa nova queridinha aqui, a parafusadeira da Works, tá? De 12 volts, beleza? Pessoal, vamos ver aqui, abrindo junto com vocês, tá? A nossa nova parafusadeira, vamos ver o que é que tem aqui. Pessoal, a única coisa que a gente não gostou a princípio, assim, dessa parafusadeira, que a gente só foi ver quando chegou em casa, foi isso aqui, ó. Eu vou pedir pro meu marido pegar, ou a minha filha pegar, pra mim, a parafusadeira da Black & Dex, que a gente já tem, e também da Dexter, tá? Pra mostrar pra vocês o comparativo aqui. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora, a minha filha pegou aqui, pra mim, a parafusadeira da Black & Dex que a gente já tem, tá? Essa daqui é a nossa amiguinha principal, foi a primeira filha da nossa, posso dizer, coleção de parafusadeira, né? Porque agora eu tô viciada em parafusadeira, nunca vi igual. Não posso ver uma que eu já fico doidinha. Enfim, essa daqui, ela tem uma regulagem, tá? Mas essa regulagemzinha aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo girar, ó, tão vendo? Ó, essa daqui, a gente fala que é uma espécie de freio, o torquezinho dela, que é quando a gente vai fazer, fazendo ela funcionar, ó, ela vai, ela aperta e tem uma determinada, um determinado barulhinho que já tá bom, já chega, sabe? Um aviso. Eu vou mostrar pra vocês num vídeo que a gente vai fazer aqui, eu vou tentar fazer o mais curto possível, pra mostrar o máximo que eu puder, mas eu preciso, eu gostaria de mostrar, é, fazer esse comparativo com vocês. Esse processo aqui, ó, a da Warks que a gente comprou, é, que é essa daqui, ela não tem. Deixa eu abrir aqui, eu já tinha puxado antes de mostrar pra vocês, tá? Essa daqui, ela não tem esse, esse mandrilzinho que gira aqui, ó, ele não gira, tá vendo? Já essa aqui, essa parte mais escurinha aqui, ó, ela tem. Então, é, a única coisa que a gente não botou. No caso dessa daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o funcionamento dessa pra essa, no normal, sempre tá funcionando na própria peça, tá? Ó. 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 Ela continua girando. No caso dessa, não, olha, vou mostrar pra vocês, automático, ó. Tirou o dedo, pronto, parou. Já essa, não. Ó. Olha lá, o Danilson vai mostrar pra vocês, ó. Aqui, Danilson, nossa coisa. Ela aperta, se deixar no 4 aqui, ela vai apertar até o 4, só. Olha lá, quer ver? Viu? Não aperta mais do que... Já essa, não. E é tipo, girou, olha, eu vou mostrar pra vocês, que é uma coisa que meu marido, às vezes, fica nervoso com essa daqui, tá? Ó, vou girar. Ó, lá, ela continua girando, tá vendo, ó? Tirou o dedo. E aí, essa daqui não, essa já é automática. Então, é o a favor dela, ó. Viu? Tirou o dedo, acabou. Parou. Então, quando a gente comprou essa, a gente comprou ela, ela veio ela, e apenas um Beats aqui, que vinha chave de fenda com o Philips, tá? Só, ela veio numa caixinha, que eu já não tenho mais, que já tem um tempo, tem ela já faz dois anos. Quem assistiu os meus vídeos sabe, que eu sempre falo isso, tá? Só que assim, tem gente, tem pessoas, eu já vi vídeos aqui no YouTube, que fala que a Black and Duck não presta. Gente, não é verdade. Pra mim, essa marca aqui, já me ajudou pra caramba. Foi a nossa primeira filha, nossa primeira parafusadeira, de boa qualidade, que a gente teve até agora. E assim, ela já me ajudou muito, e ela ainda me ajuda muito, tá? Eu, quando eu resolvi comprar a outra da Dextra, que eu vou pedir pra minha filha pegar também, pra mostrar pra vocês, que ela é elétrica. Ela não é a bateria. Ela, mesmo eu utilizando a da Dextra, ela é excelente, tá? Ela é uma máquina que, por exemplo, igual a gente trabalha com aperto de guarda-roupa, pra colocar porta, pra parafusinhos pequenininhos. Essa daqui a gente gostou mais até do que da Dextra, tá? Essa daqui a gente não testou ainda, a gente não trabalhou com ela ainda. A gente acabou de comprar. Eu tô mostrando ela a princípio, sem teste, tá? Ao contrário do que eu fiz com a Dextra, quando eu comprei ela, eu já, primeiro eu fiz o teste pra depois mostrar. Essa não, essa eu tô mostrando ela primeiro. E, é, a única coisa que a gente viu que a gente gostou do teste que a gente fez foi esse, olha. Devagarzinho aqui, ó, vai indo, ó. Então a velocidade é controlada aqui, ó. Viu? Bom, galera, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo hoje, porque, assim, são várias coisas que eu quero mostrar, tá? É, aqui. A gente já trouxe aqui a da Dextra. Ah, essa daqui, ó, que é a da Black & Decken, ela tinha essas mesmas numeração aqui, ó. Só que a da Black & Decken, ela só vai até o 15. A da Dextra vai até o número 23, ó. Então, E essa daqui é pra furação de parede. Gente, parede que não tem, é, coluna, tá? De concreto. Parede simples de tijolo, fura muito bem. Esse dia a gente se viu apertado, porque na casa do cliente, eu esqueci a minha extensão, e na casa do cliente não tinha pra utilizar a furadeira, eu precisava colocar um nicho lá. E graças a Deus. Essa bichinha aqui, ó, ela deu conta, tá? Mas por quê? Porque onde o cliente queria que a gente colocasse os parafusos, onde foi anexado o nicho, não tinha coluna. Pra serviço bruto, como, por exemplo, colocar nicho em parede de alvenaria, só, sem concreto, sem coluna. É, 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 colocar, por exemplo, é, calha. Eu, eu, ela serve muito bem. Essa da Dextra aqui, ela é ótima, porque ela é pra bruto mesmo. Porque às vezes a gente coloca aqui, ó, na hora de tá fazendo, eu vou até filmar de perto, porque eu vou rodar aqui. Às vezes a gente tá com pressa, nossa bateriazinha aqui, ó, a bateria dessa aqui acabou, e a gente precisa finalizar algum serviço. Pronto, o que que acontece? Tá aqui no 5 aqui, né? Ó, deixa eu botar aqui no 5. Deixa eu ver aqui. Pronto, consegui. Ó, tá vendo aqui a setinha aqui, ó? Tá aqui no 5 aqui, ó, o Danilson tá mostrando com o dedo, ó. Mostra com o dedo aí, Danilson. Pronto. Aqui. Essa daqui é a flechinha que demonstra aqui a frenagem dela. Vamos ver se vai... Pronto, aí, focou. Aí, aqui tá a flechinha, tá? O número 5 aqui, ó. O que que acontece? Quando tá aqui no 5, às vezes ela aperta muito bem e às vezes não. Ou é porque ela não dê a mesma sensibilidade que essa da Black & Decker, entendeu? Então, assim, é... Porque você vai falar assim, mas, poxa, você falou no vídeo que aderiu a Dexter por conta da bateria. Gente, a Dexter, ela é ótima, assim. Faz pra serviço como parafusar... Parafusar, por exemplo, a estrutura de um guarda-roupa, que é o que a gente faz muito, de um armário de cozinha, por exemplo. Que é o que a gente tá trabalhando atualmente. Ela é boa, mas só pra estrutura. Mas igual essa daqui, essa daqui, pra fazer, por exemplo, pra apertar parafusinhos menores. Eu vou ver se eu tenho um parafuso aqui e vou mostrar pra vocês depois. A sensibilidade dela é muito melhor do que essa. Essa daqui é mais brutão mesmo. O cara que trabalha numa obra, por exemplo, e precisa apertar alguma coisa, essa daqui eu super recomendo. Sabe? O nosso serviço que a gente faz, ela é boa também. Mas essa sensibilidade dela é muito melhor. E aí, por conta dessa ser mais no brutão, assim mesmo, mais na obra mesmo. O cara precisa apertar uma porta, por exemplo, de uma porta. De apertar alguma coisa de madeira, de madeiramento mais firme, como perova. E outros, né? Como pinos e tal. O aperto dela é melhor. Eu vou ver se eu consigo fazer ainda nesse vídeo. E ainda vou mostrar pra vocês o aperto de cada uma delas, tá? Já essa aqui, a sensibilidade dela é pra móveis mesmo. Um aperto de um parafuso menorzinho é excelente. É por isso que a gente aderiu essa. Porque às vezes a bateria dessa daqui acaba. E o que é ruim dessa bateria aqui, que é da Black & Dec, que a gente acha, assim, muito desagradável, assim, é que não mostra a carga dela, a bateria dela, ela é retirada. Ela é retirada e não mostra a carga dela. Outra coisa é que pra mim, dar uma boa carga nela é cinco horas. E às vezes eu não tenho cinco horas pra poder estar de um serviço pro outro, pra poder recarregar ela. Daí eu sou obrigada a usar essa daqui. Pra serviço, tipo, mais leve, mais delicadinho, que eu precisaria dessa. É por isso que eu aderi a OX, da OX. Gente, aparentemente ela é sensível, igual essa da Black & Dec, entendeu? Um pouco mais sensível. Então, e outra coisa é painel. Às vezes tem algum tipo de serviço. Peraí que eu vou filmar. Só um pouquinho. É, algum tipo de serviço que essa daqui, por exemplo, ó, ela não cabe. Então, essa por ser menorzinha, em comparação a essa. Então, vou mostrar aqui, ó. É, ó. Olha a diferença de tamanho da Black & Dec pra essa da OX. Então, sim, pra mim também. A voltagem dela. Eu notei uma coisa muito, muito diferente entre elas. Essa daqui, por ser ligada na eletricidade direta. A velocidade, a força dela é muito melhor do que essa daqui. Porque, como vocês podem ver, ela é 9.6. Já essa daqui, ela é de lítio, tá? E ela é de 12 volts, tá? Pessoal, eu não tô falando mal de nenhuma das marcas. Eu tô só mostrando pra vocês a minha opinião de pró e contra de cada ferramenta, tá? Porque cada ferramenta é igual ao ser humano. Tem seu lado bom e seu lado ruim, tá? Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui a parte da sensibilidade da Black. Que é a que a gente particularmente gosta bastante, tá? Olha aqui. Uma, duas, três. Ó. Torque de três, tá? Como se fosse na numeração da Dexter, ó. Olha a diferença. Pronto. Ó. Entrou o suficiente, tá? Quando ela faz esse barulhinho, é sinal que já não vai apertar mais. A gente não precisa apertar mais. No caso desse parafuso aqui, pra um guarda-roupa, é o suficiente. Pra quê? Pra que a porta não caia no cliente, fique apertado o suficiente e não... Ai, tem uma palavra que agora eu tô esquecendo, mas eu vou lembrar e vou falar pra vocês, tá? É como se não estivesse empanando lá dentro. Espanando a rosca lá dentro. Então, porque se aperta demais, espana, aí o móvel do cliente fica ruim, não dá mais aperto. Daí a gente tem que estar fazendo um monte de outras coisas que, nesse caso aqui, ó, não vai precisar. Como vocês podem ver, ó, ele não sai de jeito nenhum. Aí, Danilson, tira esse parafuso novamente e coloca com a Works pra gente ver. Pessoal, é o primeiro teste da Works que a gente tá fazendo, tá? Tá mostrando pra vocês a da Works. Ô, Nátaly, vem cá. Vou pedir pra minha filha ligar aqui, gente, aqui do... Eu não vou nem editar esse vídeo, na verdade. Aí, já, essa aqui, ó, não tem como fazer o mesmo. Vamos ver como que vai ser. Aí, já, da Works, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Pra sair o mesmo coisa. Então, a diferença da Works pra Black, gente, é só que você vai ter que ir um pouco mais devagar pra não dar o aperto exagerado, pra não espanar o parafuso, pra não ter perigo de cair, tá bom? Agora, assim, eu vou mostrar ainda, depois eu vou mostrar o detalhe dessa peça aqui, ó, que é bem interessante também, tá? Pra apertar em lugar que a gente não consegue, não tem alcance ou que a própria ferramenta não caiba no buraquinho lá. Que é o caso de alguns painéis, tá? A gente andou sofrendo com um determinado painel porque a gente não tinha essa ferramenta aqui, ó. Ó lá, ó, ele vai mostrar pra vocês. Então, num lugar onde a gente não tem alcance da ferramenta, a gente pode utilizar essa pecinha aqui, ó, embaixo do guarda-roupa, dentro de alguns painéis, que tem alguns painéis que tem alguns detalhes que a gente tem que parafusar por baixo. A gente sofreu um tempo atrás com um determinado painel aqui de um cliente por causa disso, porque não tinha essa ferramenta, olha. Olha o que eu estou mostrando. Muito legal, né? Então, essa é uma coisa boa da Wark's. Tô mostrando tudo, olha. Então, pra onde ele girar, ó, o Denilson mostrando, ó. Muito legal, né? Bom. Ah, sim, tem o LED também. Mostra pra gente, Denilson. Ah, outra coisa boa dessa ferramenta da Wark's é a carga. Deixa eu ver se vai focar. Ah lá, tão vendo? Ah lá. Ah lá. Viu o verdinho lá? Aquilo ali é a carga de bateria. Então, a gente tem noção de quanto de bateria a gente vai estar utilizando. Diferente dessa danada aqui, ó. Que não tem como a gente saber. Isso é uma coisa que deixa a parte dessa bichinha que é ruim. Tá bom? Pessoal, na caixinha dessa da Wark's, diferente da Black e da Dexter, o que que acontece? Ela vem dois bocalzinhos de sexta Wark's, tá? Um de oito milímetros, tá? Deixa eu ver... O foco de selagem tá meio ruim hoje. Deixa eu dar uma... Deixa eu colocar aqui. Pronto, aqui. Olha, esse daqui é o sexta Wark's. Esse daqui é de oito milímetros, tá? E veio outro de sete, tá? Normalmente, esse daqui é utilizado pela gente, assim, como profissional, que faz montagem de imóveis. Ah, sim. Pra colocar aquele escarafuso com a cabeça de porca, tá? Veio também o alongadorzinho, além de dez bits, tá? Veio dez bits e esse alongadorzinho aqui, ó. Olha lá. Coloca aí, Danilso, mostra pra gente. Ó, o Danilso já pegou as morais da Bicca. Vamos... Ó, fica o barulhinho do freio dela. Tá exato, porque eu tiro o dedo e ela já para. É, diferente dessa daqui, gente. Que é quando você tira o dedo e ela continua às vezes, tá? Agora a gente vai fazer o teste mostrando com a da Dexter, tá? Ó, ele vai fazer com a mesma... Com o mesmo torque aqui, a mesma regulagem, tá? Põe três aqui, Danilso, fazendo um favor. Tá ligado? A Nath me ajudou. Essa aqui é... Ó, o Danilso vai colocar aqui já. Essa aqui é da mãe exata. Senta aqui, pai, da mãe, nega. Deixa eu deixar no três. Olha lá, no três, ó. Fica olhando o que que acontece com ela no três. Vamos ver. Às vezes acontece que ela não apertar, tá, pessoal? Olha lá. E, ó. Essa aqui no três ela aperta. Essa já não... Olha lá, tá vendo, pessoal? Ó, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Aconteceu tudo. Prontinho. Olha lá, viu? Aí eu tenho que deixar aqui no... Aí, no caso da Black, no... No três ela aperta. Essa aqui no três aperta. Ó, aqui no três, aqui nessa... Nessa regulagenzinha. Nessa regulagenzinha aqui, ó. Ela já tem mais de dois anos de uso, tá? Eu acho que ela já tá beirando seus três anos. Se já não fez três anos. E ela já ganhou bastante dinheiro com essa, tá? Sim, verdade. Danilso tá lembrando uma coisa muito importante. Quando a gente começou a trabalhar como montador, a gente só tinha essa, a gente não tinha outra. Então, a gente trabalhou com essa. Então, foi... Ela ganhou bastante. Muito dinheiro que a gente ganhou com essa daqui. A gente não pode reclamar. E eu não comprei ela pra trabalhar com montagem, tá? Apenas pra trabalhar com montagem de casa. Não pra trabalho profissional, igual a gente faz hoje, tá bom? Aí, essa daqui, ó. Ela já tá no cinco, ó. Agora vamos ver. Vamos lá. Agora cortou. Agora vai lá. Agora, coloca num parafuso maior. Então, vamos tentar com um parafuso maior, tá? Com um toque maior. Então, você vai tentar aqui, ó. Só que daí ele tem que mostrar aqui. Isso. Só pra gente mostrar. Pra torta maior, ó. Já em cinco, não tem como, tá vendo? Tem que ser no sete daí. Vamos ver. Viu? Então, ó. Parafuso apertado, ó. Só que tem que estar no sete. Essa, então, cada torque, no caso da Black & Deck e da Dexter. Ele é tipo um freio, isso aqui. Pra não apertar o parafuso demais. Vocês escutaram, né? Então, cada regulagem dessa aqui é referente ao tipo de parafuso, tá? É pra apento. No caso da Dexter, a gente utiliza o sete pra esse tipo de parafuso aqui, ó. Vou mostrar o tamanho dele. Esse parafuso, ele já tá espanado, já que já tá guardadinho ali faz tempo. Não, não. É aqui em cima aqui, ó. Hum, caramba. A cabeça do parafuso. Esse parafuso, ele já tá usado. A gente já até... Coisou. Bom, enfim. Vamos fazer essa mesma comparação. Com a da... Com o parafuso maior, no caso dessa daqui. Tá? Que é a da Black & Decker. Fazer o teste. A gente vai ficar meio longuinho, mas, pessoal, é muito bacana ver esse tipo de trabalho. Pra vocês saberem o que presta e o que não presta, né? Ó. Ó lá. Um, dois, três, quatro. Cara estralinho. Valeu. Mostra o parafuso aí pra gente ver. Ó o tamanho do parafuso que o Daniel está utilizando, tá? Pra ver? Esse daqui, gente, é o pequenininho, ó, de apertar a porta. Esse daqui que eu peino aqui. Então, tá. Vamos utilizar essa mesma que a gente já tinha utilizado pra fazer com o teste da coisa. Ele vai dar um pouquinho de trabalho, porque ele tá com a cabeça espanada. Prontinho. No fato, ela funciona. Essa aqui tem que ser um sete. Então, essa da Dexter, pra um determinado parafuso é sete. Pra determinado parafuso é cinco. Já na da Black & Decking, tá? No quatro e no três, ela já faz o serviço. Esse barulhinho de espanamento aqui é da própria cabeça do parafuso. Eu vou mostrar pra vocês que tá ruim, que a gente tá testando com... E a chave também tá um pouquinho ruim. É, que na verdade essa chave a gente estragou ela. Essa semana que passou agora com o parafuso, tentando colocar parafuso em peroba rosa. Você sabe a delícia que aquilo lá é, né? Madeira de peroba. A casa era de madeira e era peroba rosa, então... Agora a gente vai fazer os mesmos testes com a da Warks. Tá? Que é essa novinha aqui. Fazer com aquele parafuso... Não precisa ser aquele mesmo espanado, não. Pode ser aquele... Pode pegar outro do mesmo tamanho. Cara, eu acho que ferramenta não é questão de uma que presta, uma que não presta. Na verdade, ferramenta é tudo questão de você saber usar. Olha, a gente pegou um parafuso um pouco maior do que aquele que a gente estava usando no caso das duas, tá? Ó, a ferramentinha da Warks. Pessoal, ó... A gente está sem apoio, na verdade. Está com a madeirinha aqui em cima da mesa, aqui, só fazendo os testes. É que nós mostramos nessa madeira aqui, que é a própria do guarda-roupa. Verdade. A madeira que nós montamos no guarda-roupa é dessa daqui, é... O que é o nome do que? Esse daqui é o MDF, tá? Mas a gente utiliza também aquele madeiramento compensado. Então, normalmente, quando o material é desse aqui, é melhor do que o compensado. Mas a gente trabalha muito com o compensado. Pessoal, agora o que eu quero mostrar também é as outras pecinhas que vêm junto, tá? Além dessa ferramenta da hora aqui, veio os 10 bits que o Danilo está mostrando. Veio a sextavada. A chavinha sextavada de 8mm e 7mm. Veio esse bits alongador aqui, ó, para a chave sextavada, tá? É... e... Também veio a... Esse aqui. O alongador para essas aqui. Tá, o alongador para os bits. Veio o carregadorzinho, tá? E as brocas. As brocas, eu tô curiosa para ver, porque a gente não via ainda que... Qual é a numeração delas ainda, beleza? Eu vou pegar um negócio aqui e já eu volto. Eita, tá caindo tudo. Pode cortar. Vai, vai entregar? Não. Pronto. Pessoal, agora a gente vai mostrar... Ah, sim. Dentro da... Esse aqui é o carregadorzinho dela, tá? A pontinha dela, ela... Ela é uma... Ela é uma... Uma bateria que ela não sai, tá? Ao contrário dessa daqui, que é da Black & Decking. A dessa dali, da... Porque se ela não sai, tá? Ela é conectada aqui, ó. Nesse buraquinho aqui. Você conecta aqui. Essa pecinha aqui, ó. Já vai carregar automaticamente. E aqui, na frente, vai mostrar para vocês a carga, tá? Eu não achei da Works... O tempo de carregamento, tá? Eu dei uma olhadinha, assim, meio por cima. Mas eu acredito que seja uma hora, tá? Os vídeos que a gente viu... Grande parte desse tipo de ferramenta aqui é uma hora. Já dessa danada aqui, é cinco. Cinco horas. Que você carrega... Demora para carregar ela, tá? Demora muito. E demora bastante. Pessoal, olha aqui. O Denis separou para mim, porque eu estava doida para ver junto com vocês, tá? Essa bloquinha aqui, ó. Que veio junto com a nossa ferramentinha aqui, ó. Ela é de fura-ferro e madeira, tá? Vamos ver aqui qual que é a... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ela é... Deixa eu ver... Essa daqui... Ela é a três. Número três. Deixa eu ver essa daqui. Essa é a cinco, tá? A chavinha é cinco, tá? E a mais grossinha, tá? Que é a número seis. Veio tudo nela, tá? Veio junto. Pessoal, veio junto dela. Tudo, tudo, tudo nela. Essa daqui, ó. É o manualzinho, tá? Eu acredito que ele vem mais línguas do que... Do que o brasileiro. Tá? É... Ela é importada, tá? Ela é uma ferramenta importada. Ela não é brasileira. E ela é uma ferramentinha boa. Olha o Danilson fazendo os testes, olha. Vamos ver mais algum teste que o Danilson for fazer. Estraga a madeira. Ah, mas essa madeira é para estragar mesmo. Não. Por aqui do lado, ó. Nós faz teste nessa madeira, porque eles usam essa madeira. Nós não mexemos com outra madeira, entendeu? Só é madeira de vagabundo. Pessoal, gostei demais. Gostei, porque, tipo assim, a gente precisa estar fazendo esse tipo de furação na parte de trás dos armários. Mas você vai falar assim, nossa, mas por quê? Porque eu preciso parafusar os armários na parede. Então, eu preciso fazer esse tipo de furação. Recentemente, eu fiz um vídeo da gente trabalhando com um guarda-roupinha que a gente comprou... Que a gente comprou, não. Que a gente montou para uma cliente da Incorplax. Que é uma empresa que a gente tem, tipo, uma parceria aqui de Arapongas. A gente é aqui de Londrina, mas tem um pessoal que compra aqui. E eles fazem entrega grátis, mas não monta. Então, a gente faz esse tipo de montagem para eles. Eu vou ver se eu coloco, pelo menos, duas fotos aqui no vídeo de armários que a gente montou para eles. Você testou todas as ferramentas, né? Bom, enfim. Danilo, eu só queria que você mostrasse a furação no caso da Dexter, tá? E também no caso da Black & Decken, tá? A furação eu não mostrei ainda, tá? Pessoal, eu vou dar um pause aqui para ele colocar aqui, já que eu volto. Olha o desempenho da Black. Eu não estou mostrando o desempenho, eu estou mostrando... Pessoal, olha a Black & Decken fazendo a furação. Ok. Agora, a Dexter. O Danilo fica doido comigo. A bicha é bruta. A bicha é bruta. Por isso que eu gosto dessa danada aqui. Ó, para quem mexe com obra, vou falar para vocês. Essa bicha é bruta, hein? E ela é pesada. Pensa na bichinha pesadinha. A da Black, ela é mais leve um pouco. Ela é... Ah, não. Não dá... Não. Não mostrei. E essa aqui é tão mais levinha, meu. Diferença. Só que essa aqui, ela é mais pesada que essa. Acredita? As bichas são brutas. Mas, olha. Para quem... Para quem precisa fazer um trabalho doméstico, não precisa de muita excelência, porque não vai trabalhar diariamente com ela. A da Black & Decken é excelente, tá? Essa da Works, eu gostei muito, muito mesmo. Achei muito bacana trabalhar com ela. E aí, quando eu puder, se a gente for trabalhar, eu vou fazer novos vídeos com ela, de desempenho e tudo mais. Beleza? Pessoal, fica com Deus, tá? Agradeço muito quem estiver assistindo. Quem quiser comentar, quem quiser falar... Moça, para de falar tanto, que eu falo demais. Mostrei, mostrei sim. A caixinha dela é bem bonitinha, ó. Pessoal, quem quiser curtir, quem quiser compartilhar, quem quiser mostrar para a gente, falar, dar uma dica e tudo mais, estamos à disposição, tá? Estamos à disposição para receber elogios, estamos à disposição para receber críticas, crítica construtiva, tá? Sem xingamento, sem ofensa, por favor, porque eu sei que eu falo muito. Mais uma coisa. Eu estou mostrando aqui, compartilhando com vocês, porque eu acho muito legal fazer esse tipo de compartilhamento, entendeu? As pessoas saberem o que é legal, o que não é. A gente não está ganhando nada, nem da Warts, nem da Black, nem muito menos da Dexter. Essa daqui, a gente adquiriu na rede de supermercado aqui de Londrina, tá? Essa aqui eu adquiri na Leroy Merlin, e essa aqui eu adquiri na Ortega, que é uma loja de ferragens que abriu aqui recentemente na Zona Norte, beleza? Boa a máquina, a gente aparentemente vai suplicir as nossas expectativas, tá? A gente ficou meio apreensivo, porque não tem a regulagem de torque, da frenagem, só que o freio dela é eletrônico, ele é diferente. Pra gente, na verdade, vai ser uma experiência diferente, não vai ser igual trabalhar com a da Dexter, ou mesmo a da Black. Vai continuar com a gente, as duas, eu não vou desfazer delas. E é isso aí, fica com Deus, abraço a todos.